O criminoso passou a noite na delegacia e foi transferido na manhã desta sexta-feira para um presídio na capital do Rio. Luiz Henrique Neto da Silva, conhecido como Riquinho, de 35 anos, foi preso nesta quinta-feira em Rio Bonito, na região metropolitana do Rio. Ele é acusado de abusar sexualmente dos três enteados menores de 10 anos na cidade vizinha em Silva Jardim. O caso foi denunciado pela mãe das crianças e ex-namorada de Riquinho, no fim do mês de maio. Desde então, o homem estava sendo procurado pela polícia. Depois de ter a foto divulgada pelo Portal dos Procurados no início desta semana, Riquinho estava tentando deixar a região, mas foi reconhecido por moradores no momento em que caminhava pela RJ-124, a Via Lagos, na altura de Rio Bonito. A polícia militar então foi acionada e conseguiu prender o foragido. Ele vai responder pelo crime de estupro de vulnerável e, se for condenado, pode pegar entre 8 e 15 anos de prisão.